Dona Maria tem que tomar o remédio para diabetes todos os dias. São duas caixas por mês que ela retira gratuitamente no posto de saúde. É um direito de todo cidadão brasileiro, mas nem sempre ela consegue o medicamento. Vai no lugar, aí não tem, você vai no outro e corre também, você pode correr o risco de chegar nessa farmácia popular e não ter. E eles te encaminharem para uma outra. O SUS disponibiliza remédios para tratamento de asma, hipertensão, osteoporose, alguns tipos de câncer, entre outras doenças. Quem precisa faz um cadastro e vai até o centro de distribuição da região fazer a retirada gratuitamente. A partir de janeiro do ano que vem, farmácias públicas em todo o país serão obrigadas a publicar na internet o estoque de medicamentos fornecidos pelo SUS. O objetivo da lei, sancionada no fim do mês passado, é dar maior transparência e diminuir os transtornos aos pacientes, como deslocamento, sem que o remédio esteja disponível. Em Goiás, o sistema já está totalmente informatizado. O Estado foi o primeiro a se adequar à nova lei. Essa mudança com a lei agora de colocar disponível para os pacientes o estoque, a gente já está em desenvolvimento e em 15 dias já está disponível. A informatização facilita a logística na entrega. A Isabel só sai de casa para retirar o remédio para a mãe dela quando confirma pelo sistema que o medicamento está disponível no posto de entrega. Foi tudo online. Só agora que eu estou aqui na fila esperando chamar a senha, mas tudo normal. A informatização também tem como objetivo evitar desperdícios e desabastecimento. E quem ganha com isso é a população. Fui chegando, já fui atendido, já estou indo embora. E aí